Onde caos engole os pés Meus irmãos na mala dos caravãs E a solidão que tempera as manhãs Eles batem como pluma, são doces como mães Não saque seus budogues que meus lobos comem cães É que teu peito era raso, enxerguei teus curvas É que eu também perdi o medo da chuva E o melhor da minha era tá entre o pó e o gema Só jurando que se mataria pela cena Agora fuma enquanto reclama da vida O inferno inteiro, e eu rimei em cima dessas batidas Sobrevidas como a sua, por isso sou a tão íntima A meta é não recuar, sobreviver ao mínimo E ninguém deixa pegadas nessas ruas Não somos nada, minha insônia é o movimento da lua Minha ira é o alimento das cruzes E a tristeza se anete sobre a carne crua Maldito homem que me dá uma luz Ironicamente o suor não caberiam bolas Minha manhã era boa até que perto precisou de molas É que todos cansamos disso algumas horas E o fracasso é uma ilha Num lago chamado Vitória Tem uma mina da cadeira elétrica Nem é questão de métrica, filha Se tu saca é sorte É que demora pra se espelar com altura Trancado nessa chala, entranhado com o cheiro da morte Cada esquina norte, clientes são epifania Meus irmãos vendem pedras como a Tiffany Faria E o mercado é cada vez mais predatório Pra eles aniversários, pros meus inimigos elores A vida é um filme de 85, me chamam de Danny Glover Um passo atrás, que desse lado é no love Um passa mais pelo meu peito é game over Maldito seja o ventre que pariu os Kalashnikov Do homem que me deu a use Maldito seja o ventre que pariu os Kalashnikov